Olá meus amados guerreiros da quinta dimensão, que bom que vocês ouviram o chamado, como que vocês estão hoje? A mensagem de hoje é, os mestres que vocês se tornaram, amados filhos e filhas, do amor de Deus, Pai, Mãe e Vida, chamo-os neste agora para que possam receber da fonte, que são toda a energia que precisam para ser a presença crística neste amado planeta. Amados, compreendam que neste momento, grande parte da humanidade está totalmente desprovida das informações sobre o que está acontecendo com Gaia, a Esfera Azul. Ignorar essas informações, não só em nível coletivo, mas também individualmente, exigirá de todos vocês, mais atenção ao que o externo lhes apresenta, como proposta de experiência em meio a essa transição. Energias estão sendo apresentadas, e vocês podem escolher se devem ou não participar desse movimento em que o caos parece ganhar força. Embora pareça, isso não é verdade, e em tudo o que parece ser o caos, há apenas a possibilidade de que possam olhar com verdade para os laços que os envolvem ainda em padrões de inconsciência. Não se esqueçam de que o externo pode apresentar dois portais, ignorar ou reconhecer que é hora de encerrar o jogo. Acreditem no que lhes digo. Soltem os sacos de areia do balão. Ele precisa subir. O que os prende é somente os resíduos de emoções que já não servem mais. A programação mental individual, somada à programação do coletivo, não conhece outro caminho a não ser lhes mostrar a incapacidade de reconhecerem o próprio poder. O ego não dita mais as regras em seus campos. A alma já tomou o comando. Muitas vezes, é exatamente esse movimento que tem criado tantos dessabores na vida de vocês. É hora de aceitar o novo, o leve, o belo, o abundante. Como uma nova forma de olhar através do véu. O jogo que criaram para experimentar suas criações, terminou. O personagem gasta as últimas energias para tentar se manter, mas já com as energias às mínguas, desintegra-se e mostra aspectos que os mantêm presos ainda no velho olhar. Seus relacionamentos não estão terminando, mas a ilusão sobre eles, sim. A ilusão dos relacionamentos mostra os apegos, o controle, o descaso, o ciúme e as manipulações para não abrirem mão dessas ilusões. O separado, aquele que está separado, sustenta-se nessas energias. Voltar para a fonte é se relacionarem com si mesmos de uma forma genuína e verdadeira. Relacionar-se com o externo é tornar-se separado de si próprios. Ter necessidade é vibrar a falta, é a carência manifestada, a escassez manifestada. No entanto, não é essa a verdade. Vocês já passaram por vários portais de acesso à própria luz. Acreditem que esta dificuldade em compreender os movimentos que a nova frequência exige de vocês. Essas dificuldades e necessidades que a mente busca para permanecer no jogo precisam ser reconhecidas e amorosamente sentidas e reconhecidas como um padrão que não mais vocês precisam experimentar. Quem chegou antes de vocês já experimentou todas as dores, todos os desamores, todas as ilusões de prisão. Vocês podem agora deixar um campo pavimentado de tudo o que reconheceram. Tudo se modificou em apenas um olhar, o olhar crístico, que os transformou. O olhar através do qual vocês também estão transformando o mundo. A dor se manifesta em amor. O olhar compassivo, curativo, liberta a dor. É em que vocês se transformaram. Amados meus, não tentem entender o que somente o sentir poderá realizar em suas novas trajetórias. O ontem não acontecerá mais, a não ser que vocês queiram. Lembre-se, os pilares de sustentação para que consigam estar permanentemente nesse novo lugar. E são representados pelas palavras do Mestre Jesus. A verdade vos libertará. E aquele que não largar pai, mãe, filhos, filhas, marido e mulher, irmãos e irmãs em meu nome. Observem, amados meus, são parábolas de instruções, Cujo sentir traduz o que a mente racional julga ser impossível de ser realizado. A verdade sobre a ilusão é a liberdade. E para tanto é necessário sair das prisões emocionais, que são as correntes energéticas ligadas a padrões kármicos desses personagens. É reconhecer que esses padrões de apegos ou controle não cabem mais nesse momento de liberação kármica. As parábolas são códigos energéticos de vibrações elevadas sobre as verdades divinas, transmitidas como instruções, passadas de uma forma não identificada pelo ego. É um sistema de comunicação usado por Jesus, que mesmo sendo verbal, não está dizendo exatamente o que as palavras sugerem, mas sim revelando as verdades para quem está pronto a receber os novos códigos nos filamentos de DNA que são ativados, conforme é liberado o velho padrão emocional do campo no qual vibram. Esse tipo de comunicação, reconhecido pela frequência e não pela palavra em si, revela o que cada um tem no coração, compreender, lembrar-se fora do julgamento, do ego, as lições deixadas pelo Mestre Jesus, fazendo-lhes sentido, nesse tempo de revelações, o tempo do agora, o tempo da liberdade tão almejada, as parábolas compreendidas como códigos podem revelar as novas leis universais, não no sentido material ou literal, mas sim no sentido figurado, trazendo a importância da disciplina e o cumprimento a essas leis em suas vidas. Está sendo exigido de todos vocês as mudanças, o profundo olhar para os laços emocionais, que ainda os prendem nesse grande emaranhado de ilusões, em que o poder da inconsciência se fez Senhor até agora, os aliados da programação mental que imperou até o basta, que agora vocês colocam em prática. Acreditem, meus queridos instrutores, vocês concluíram esse primeiro estágio de compreensão de maestria, com honra e mérito, as provas finais nas quais poderão verdadeiramente se expressarem, em nome da verdade, liberdade e amor, a tríade divina, o coração do Cristo cósmico manifestado. Vocês foram preparados para transformar a dor em amor, apenas reconhecendo a inconsciência na energia da compaixão. Vidas são transformadas. Através de seus olhares, muitos poderão servir-se do que agora vocês se serviram até chegarem até aqui, sendo cada um de vocês a expressão da verdade. É exatamente essa energia que servirão, não exatamente individualmente, mas a vibração do campo de vocês, sobre tudo o que os seus olhos tocarem e reconhecerem em luz e amor. Isso é libertador. Isso os liberta da dor. Meus amados mestres, encerramos em nosso campo o olhar de filhos e filhas da fonte. Vocês tornaram-se os verdadeiros mestres. Vocês estão sendo reconhecidos como a própria fonte. Essa outorga, que conquistaram, os liberta verdadeiramente dos contratos dessa velha dimensão. Isso os torna livres. Cada um segue agora com movimentos ascendentes, em unidade, experimentando o amor na terra. Cada um de vocês, sendo a própria luz, a própria consciência do amor, experimentando o amor em ação, precipitam em nome daquele que vocês reconheceram por mestre Jesus de Nazaré e que, como sabem agora, ele apenas é o que vocês são em amor, que também se tornaram. Voem, amados. Vocês são livres. Levem a vibração do meu filho Jesus. Levem, por onde andarem, a irradiação que representam nesse novo mundo, que se apresenta como a quinta dimensão. Mensagem da fonte. Morada dos mestres. Linda mensagem, né? Bom, deixe nos comentários o que você achou. E não se esqueça de deixar aquele like e não se esqueça ainda do mais importante. Gratidão por vocês existirem. Música 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 Legenda Adriana Zanotto